Bom dia, meus amigos do canal, tudo bem? É com grande alegria, com grande satisfação que a gente, com saúde, com disposição e sempre agradecendo, podemos gravar mais esse videozinho pra você, hein? E lembrando, dá uma forcinha pra gente, se inscreve aí no nosso canal, acione o sininho pra receber notificações dos novos vídeos e hoje nós estamos aqui no projeto dois pra mostrar o andamento, né? Aí, parte do jardim, ontem já deixei preparado, tirei todas as sujeiras, pedrinha que tinha aqui, fiz uma bela de uma limpeza e agora só falta o Maciel trazer os conduídos pra gente fazer a ligação elétrica dos espetos do jardim e a gente já vai lá pra Seasa comprar as plantas pra fazer esse jardim. Parte externa, pintura, pessoal da pintura, cada um já tá no seu posto, cada um fazendo aí o seu trabalho e tá bem adiantado. Ontem a gente recebeu também a ligação do pessoal das espadrias, que elas já estão prontas, eles queriam entregar hoje, a gente falou, não, deixa pra próxima semana que eles ainda estão trabalhando lá. A gente prorrogou pra uma semana, mas já estão todas prontas aí pra pôr no lugar. A gente prefere colocar depois de que a pintura esteja pronta. Aí evita de sujar, de respingar a tinta, né? Sem falar que são esquadrias pretas, então são mais complicadas aí pra gente utilizar. Proteção de piso. Já protegemos todo o porcelanato do chão, da casa toda. Tem que fazer essa proteção por quê? Às vezes o pessoal entra com o pé, uma pedrinha enroscada no pé, pode riscar o porcelanato, pode cair uma ferramenta, pode danificar aí por bobagem. As, 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 os vasos sanitários já chegaram, kit completo, já vem o vaso, a tampa, o kit de instalação, anel de vedação, flexível. A gente já vai fazer a instalação deles. Então, ó, todo o piso já tá protegido. Aqui é cozinha, o pessoal já começou a passar massa aqui no Sebastes. Lavanderia já fez aí o assentamento do revestimento na área fria. As pedras externas já estão aí também pra instalação. O texturato também já está no lugar. Protegido o porcelanato aqui da dispensa. Dispensa já tem massa. Lavado. Lavado já tem bancadinha de mármore travertino. Piso já tá lá no fundo do chão, já protegido. Corredor protegido, teto, rebaixo já com massa. Agora o Carlão tá fazendo o lixamento dos tetos. Aqui também é protegido e com massa. E lá tá o Carlão branco, a lausagem do Carlão. Protegido lá, usando a máscara e já fazendo o lixamento aí do teto do rebaixo do banheiro. Aqui também tem mais um quarto protegido, banheiro aqui, o pessoal também já está protegido, as bancadas protegidas. Logo ele vem lixar esse teto aqui. Ele terminando o lixamento, a gente já vem colocar os vasos, deixar tudo no lugar. Aqui faz com o maquinário, né? E um pouquinho também manual. E o suíte aqui também, todo com o protege piso. Isso aqui a gente compra por quilo no ferro velho, aqui na região. Então, se eu não me engano, acho que é 26 reais por quilo. Eu comprei 32 quilos e ele rende aí 150 metros quadrados. Então, acho que é erro de impressão de embalagem de leite. E eles vendem a bobina do papel craft. Chama papel craft. Encontra aqui na cidade de Hortolândia, na Perolândia, em ferro velho. Teto também já amaciado, aguardando só o lixamento e a pintura. Então, estamos aí. Estamos adiantados, graças a Deus. A parte esquerda, o Givaldo já está fazendo aí o assentamento do piso. Tarei sempre animado. Olha lá. Já está lá na segunda camada. Fala, menino! Então, já vai fazer o assentamento do porcelanato aqui na parte externa. Churrasqueira no lugar. Pedra aqui da pia com frontão alto. Não sei se eu cheguei a mostrar para vocês. Continuidade aqui da pedra também na churrasqueira para dar um acabamento. Pintura, travertino já, primeira de mão. Agora vamos passar lá para o fundo. Aqui no fundo, a gente já fez aqui a limpeza, raspagem do piso. E ele já vem com o assentamento do piso. É isso aí. Esse é o andamento de hoje. No final da tarde, eu coloco um videozinho para a gente emendar aí. Também vamos desocupar aqui a garagem para ele depois fazer o assentamento aqui. Então, trazer tudo isso aqui para dentro. Então, está aí, gente. Esse é o andamento do projeto 2. Aconteceu um incidente também lá. O pintor quebrou uma telha, mas o Carlinho já trocou a telha para nós. Isso aí. Vamos que vamos, o povo. Obrigado. Obrigado.